A CIDADE NO BRASIL Eu te amo Para Tô velha pra esse tipo de coisa Desculpa Eu não te amo mais Eu amo alguém Acho que a gente tem que ser livre pra viajar Conhecer gente A gente tem que voar A primeira coisa que vem na sua cabeça Sem pensar muito Eduardo Mônica O amor é difícil mesmo Você já amou alguém? Lógico Tomando essa menina aqui tem uns minutos Olha que graça Tchau 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 Tchau